Gente, eu tô toda produzida assim. Vocês já sabem porquê, né? Hoje é dia de Power Puff! É isso aí, gente. Oi, aqui quem fala é a Dura e esse daqui é o meu canal e caso você não é inscrito, se inscreva. E se você não for inscrito, você não sabe o que é um Power Puff. E um Power Puff, já tem dois vídeos aqui no meu canal falando sobre Power Puff. O primeiro vídeo é que quando eu era só tumor, eu fui ver o jogo de Power Puff, que é onde as meninas jogam futebol americano e os meninos fazem a torcida. Aí, ano passado que eu era uma junior, eu joguei e nós, juniors, ganhamos. E esse ano eu sou uma senior, baby! Isso mesmo. Pra quem não sabe, senior é o último ano aqui no high school. Então, é isso. Eu vou hoje, estou indo, na verdade, pra escola pra jogar o Power Puff. O último Power Puff, meu. Ai, que triste. Então, nós temos que ganhar. E é isso. Eu vou encontrar minhas amigas lá. Gente, eu já cheguei aqui no campo e as freshmen estão treinando. E os meninos também. Mas, se senior não tem ninguém, eu tô tipo... As seniors estão todas ajudando os meninos lá, com a torcida. E agora eu tô esperando minhas amigas aparecerem. Eu pensei que elas já iam estar aqui, mas acho que não. Elas devem ter ido no McDonald's em algum lugar pra comer. Eu fui comer em casa, eu preferi. É mais saudável. E é isso. Agora, vamos ver, né? Tá as freshmen e ali as meninas estão ajudando os meninos. E 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais calma! . 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 E depois a gente vai começar a jogar Eu tô aqui com a Ana E com a Jennifer E é isso Nós três vamos jogar Nós somos o grupo B E é isso A gente tava atendendo até agora Tô já toda descabelada E esse ano tô bem melhor do que ano passado Por incrível que pareça E é isso Agora a gente tem 5 minutos Vamos relaxar e depois a gente vai começar a jogar Go senior E é isso E é isso E é isso How are we feeling on this nice day Estamos no intervalo E agora é a Estilida E é isso aí O pessoal tem que ir atrás de mim Eu tô no campo Pra filmar eles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 5, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 3, 4, 5, 6, 7, 8 Estamos aqui agora no break, 15 minutos de break e o meu negocinho está saindo. Agora temos 15 minutos para descansar e voltar para o segundo round, segundo tempo, segundo alguma coisa, até hoje não sei qual é o tempo, o outro grupo que é só Sotomer está ganhando, o nosso grupo que é misturado fez acho que dois touchdowns no máximo, o outro estão fazendo direto. Esse é ruim, mas vamos ver no final quem ganha. Ai meu Deus, essas meninas jogaram a bola no DJ. Não, não, não é? 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 Agora temos 15 minutos para descansar, vamos ver no final. Não, não é? O outro ano. Não é? Não, não é? Não, não é? Vamos lá para o outro lado. Você tem um monte de vozes. 20-yard run. 20-yard run. Uma outra corrida de 20 minutos. Perdemos de 5 a 6 por um ponto. A gente perdeu para o outro time. E é isso. Ai, gente, eu me machuquei. Minha mão está doendo muito. Estou morrendo. Deixar bem claro que isso é uma cena muito rara. Eu tomando água. Sério. Mas olha a experiência. Mano, o que tu achou? O que tu achou? Espera, o que tu achou? Tu gostou de jogar, irmã? E tu, Jenny? Tu gostou de jogar? Gostou? Espera, perdemos. E é isso. A gente perdeu, mas valeu. Obrigado, vocês também. Depois do jogo, paramos aqui para comprar sorvete. Eu tirei foto com as meninas. A gente estava tirando foto, olha como está. Por do sol, está muito bonito. O sorvete está derretendo. Bom, gente, eu deixei a Jennifer e a Ana ali no ponto. E agora eu estou indo para casa. E é isso. A gente perdeu, mas faz parte. E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que tenha ficado boa a filmagem. Porque foi, ó, mamãe que filmou. Então, não sei como ficou. Mas eu espero que ela tenha conseguido. E, gente, eu capotei. Eu capotei umas mil vezes. As meninas me empurrava. Porque eu ia para cima mesmo. Eu ia para cima para arrancar lá a fitinha que tem que arrancar. E eu saía correndo tudo. E elas se jogavam para cima de mim. Eu machuquei minha mão. Acho que eu já mostrei. Minha mão e minha perna. Está tudo zoada também. Aqui é do glitter que estava. Eu tirei o glitter da minha cara. E é isso. A minha boca está doendo. Acho que queimou do sol. Estava um sol. Enfim, gente. É isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like. Se é novo, se inscreva aqui no canal. E é isso. Beijinhos. E até o próximo vídeo. E aí